Agora, por falar em Porto Seguro, por falar em amor, vamos falar que hoje às 8h30 da noite, gente, temos emoções de amor sem igual e o público está ansioso pelo impacto de uma das cenas mais tensas, que foi ao ar nesta sexta-feira. Maria Antônia foi estuprada por Leandro, uma violência que, infelizmente, tem crescido na vida real e agora é retratada na novela. Os atores Gabriel Gracindo e Michele Batista, protagonistas da cena, falaram do desafio de interpretar essa agressão e das lições que ela deve trazer às pessoas. Acompanhe. Uma história que não é diferente de muitas outras que acontecem por aí. Nossa, o teto do coração está rodando. Loucura. Uma mulher bebeu em uma festa e um homem aproveita para estuprá-la. A personagem Maria Antônia fez uma festa de aniversário. Leandro não saiu do lado dela e passou a oferecer bebidas e elogios. Depois, ele a convidou para conhecer a suíte, dizendo que a decoração era parecida com as das revistas. Longe de outros convidados, a jovem virou uma presa fácil para Leandro. A violência sofrida por Maria Antônia na novela reflete uma cultura machista. Na verdade, na cabeça dele, ela quis, ela quer. E é normal, claro que quer. Ela é incrível. E, poxa, ela não sabe, mas ela quer. Então, tudo que eles passam por cima de todo mundo não é maldade. É porque assim, a vida funciona assim, né? Você tem que ser o chefe, você tem que ser, como o Tiago até postou uma brincadeira, você tem que ser o leão, entendeu? Ovelha é ovelha, leão é leão. Então, é assim que esses caras pensam e está cheio desses caras por aí. Maria Antônia é uma moça como muitas outras, que vive em um sítio no interior de São Paulo com a família. Ela é apaixonada por Miguel, papel de Rafael Sardão. Mas ela não é correspondida, já que o agrônomo só tem olhos para a poderosa, vivida pela atriz Dai Mesquita. Fim do expediente, furacão. Vou colocar pra ver se eu não quero. O abuso sexual sofrido por Maria Antônia é uma realidade para muitas mulheres brasileiras. Não é não, isso deve ser respeitado, porque o que acontece com muitas mulheres é o sentimento de culpa, é o sentimento de caramba, talvez eu não devesse ter ido para aquele lugar, talvez eu não devesse ter colocado aquela roupa, ai, talvez eu tenha bebido demais. E não, isso está errado. A jovem inocente e apaixonada costuma recorrer às redes sociais para pedir conselhos amorosos e dicas para conquistar o amor de Miguel. Como será que ela vai reagir ao abuso que sofreu? Eu acho que, com certeza, isso tem um peso grande na vida da Maria Antônia e vai ter, sim, uma reviravolta na maneira... Eu acho que tem a ver muito com a inocência, com a maneira como ela olha as pessoas, e isso vai mudar muito. Os atores que protagonizaram a cena de estupro acreditam que a educação pode ajudar a mudar esse tipo de comportamento violento. Evitar é uma questão cultural, é uma questão a longo prazo. Eu acho que a melhor coisa que a gente tem a fazer é educar bem os nossos homens, os nossos filhos, para que a gente tenha uma geração mais consciente, mais participativa, que entenda realmente o lugar dele e não trate mulheres como posses e objetos. Para mim, o principal na educação de um filho é o exemplo. Porque, às vezes, você fala muito e o exemplo é completamente contraditório com o que você pregou ali para ele. Então, é... E o exemplo está nas pequenas coisas, né? No dia a dia, como você trata uma pessoa, algo que você diga a respeito de alguma coisa, um comentário seu. Então, vem daí, das pequenas coisas. Quem são vocês? Sai do meu carro agora! A novela Moça é Igual vai ao ar de segunda a sexta, às oito e meia da noite, aqui na Record TV. Não sei se eu posso dar muito spoiler, mas eu tenho certeza que o público vai se surpreender que tem uma Maria Antônia diferente chegando. Tchau!